A atriz Leandra Leal sempre foi muito reservada quanto à sua vida pessoal. Por conta disso ela acaba não revelando o seu roteiro de viagem, o que costuma fazer quando está de férias e muito menos fala sobre a adoção que fez há algum tempo. Na tarde desta quarta-feira, 10, o jornalista Leal Dias, do programa Fofocalizando, revelou que a atriz global tomou uma decisão e mudou radicalmente o seu visual. Pode até parecer pouca coisa, mas não é. Leandra retirou a pinta. A loira possui uma pinta em cima do lábio superior, que acabou virando a sua marca registrada em diversos trabalhos. Como de costume, Leandra não fez alarde e muitos menos explicou o motivo da retirada da pinta. O fato vem chamando a atenção dos telespectadores que não param de questioná-la nas redes sociais. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novos vídeos.